Bem-vindo ao canal do PokerStars e antes de mais nada, inscreva-se no canal para não perder mais nenhum vídeo. E hoje nós vamos de Big 20, em comemoração aos 20 anos do PokerStars. Eu sou Flávio Del Valle e comigo está Felipe Fih. Vamos continuar as nossas comemorações de 20 anos do PokerStars e dessa vez acompanhando aquelas tentativas de blefe, que pode-se dizer as mais corajosas ou quem sabe as mais insanas de todos os tempos. É isso aí, já temos a primeira mão aí, parzinha de quatro, na mão de Daniel Coleman, do TGL e da Raze, para 45 mil fichas. Essa mão aconteceu no EPT de 2014, em Barcelona, e é o Super High Roller. A ação chega ali em Eric Seidel, que dispensa apresentações, ele dá apenas call ali no botão. E vamos de surpresinha, não sabemos as cartas de Eric Seidel. Isso aí, sabemos agora do Jacobson, ali com Aize 7 off, no Big Blind, só pagou, vai conferir. Contra dois jogadores ali no Big, até poderia esquisar, mas preferiu conferir e deixar mais barato o pote. O flop e o dealer abriram e foi até o River quase, mas voltou, está tudo certo agora. 9, 6 e 4, duas cartas em espadas. E Martin Jacobson vai betar. Saiu de Don Kibet, mas ele está numa situação horrível. Daniel Coleman trincou no flop e quem sabe o que Seidel tem ali atrás escondido. Eu não sei quem é pior aí, o parzinho, a trinca de quatro do Coleman ou as cartas que a gente não está vendo do Seidel. Já saiu ali, Don Kibetando, 77 mil fichas. Toma só o call do Coleman. Então, Saidel não tinha nada, foldou. Vamos ao turn. 10 de ouros no turn. E eu não sou muito fã desse call do Daniel Coleman. É um bordo muito carregado. É um bordo que pode completar sequência, pode completar flush. Eu acredito que uma alternativa mais interessante seria ele já ter dado raise no flop. No entanto, vai arrumar ação para as streets seguintes. Jacobson não está disposto a parar de apostar, principalmente agora que a mão dele melhora um pouquinho. Ganhou aquela broca para o River. Então, quem sabe, barrelando mais uma, ele não... Ou poderia tentar fazer o Coleman foldar. Quem sabe ganhar equidade no River, acertar um 8 aí que ele pode se tornar o vencedor da mão. Daniel Coleman call. O River vem um rei de copas. A ação ali com o Jacobson. Pode ser que o Coleman também... Sei lá quanto tempo eles estão jogando junto. Ih, foi a win, olha lá. A win 488 mil fichas. Eu achei que a decisão não seria tão fácil assim. Ele deu insta-call. Ah, ele não vai foldar a trinca de jeito nenhum. Ele está perdendo basicamente para 7 e 8. Aquela coisa, se tiver 7 e 8, parabéns, bem puxado. Mas eu não vou foldar minha trinca de 4, não. Ele já jogou de call, flop e turn. Definitivamente para não desistir no River. É o que eu estava falando que eu ia falar, né? Que a mão foi mais rápida do que eu pude falar. Talvez o Coleman já sabia, né? Que ele estava assim barrelando algumas mãos ali e tal, não sei o que. Falei, ah, só vou dar o callzinho no flop e vamos ver o que ele vai fazer, né? Tomara que ele venha turn em River. E foi o que aconteceu, né? Exatamente, inclusive a galera pode aproveitar e acompanhar esse vídeo e votar posteriormente em qual foi o blefe mais corajoso ou mais forte. O blefe não, né? A tentativa, porque a gente já viu que não passou. O mais insano. E aí temos Urbanovic. Raze para 225 mil fichas. Ele que está no heads up ali com Gilles Burns. Toma Tribet para 575 mil fichas. Ele não vai foldar esse 8 e 5 na ipadinha em posição não, jogando o deep stack desse jeito. Deu o call e o Burns ali. A gente já fez alguns vídeos aí, o pessoal já pôde conferir. Ele sempre assim nesse heads up, sempre ofegante. Vamos ao flop. Flop 8, vala rei, duas cartas em espadas. E que flop lindo para o 8 e 5 de espadas. Tem bottom pair e flush draw. Agora uma curiosidade, eu gostaria que tivesse aqueles aparelhinhos de medição de batimento cardíaco. Olha. Agora no Burns para ver como está o coração do rapaz, porque é muito nervosismo. Eu tinha que falar que está uns duzentão aí, viu? E o Burns metou. 625 mil, já tomou o raise do Urbanovic ali, 1 milhão e 485 mil. E agora... Agora decisão para ele. Ô louco! E agora foi ao in de 10 milhões de fichas. Ele olha assim e fala... Não deu certo, toma instacall do Urbanovic. Meu Deus, que mão é essa? Qual é o propósito de fazer isso no heads up com 4 e 2 off? Você tem tanta coisa para jogar, tanta coisa diferente para fazer. É um risco completamente desnecessário, que acaba com o seu torneio. É, no turno já foi, já... Drawing dead total, ele dá risada agora, mas... Agora ele fica com uma desvantagem de 5 para 1 e vai fazer o quê? Vai chorar? Tem que dar uma risadinha mesmo, tentar controlar um pouquinho o nervoso e ver se recupera. É aquela coisa, né? Se passa é gênio, se não passa... Por que você foi fazer isso, meu filho? Tem essa, né? É bem isso. Muitas mãos entram nessa linha tênue, mas 4 e 2 off saiu da casinha. É, não tinha necessidade. Por mais que tivesse passado, talvez falasse... Meu amigo, para que correr esse risco no heads up? Mas se passa, dá showdown. Ah, dá showdown. Reis e para 64 mil fichas ali do David Sands contra Vanessa Selvest. Ele subiu ali do UTG, a Selvest do UTG mais um só call com 7 e 5 naipadinho. É, a Selvest jogando um leque bem amplo de mãos. Flop Vala 4-2, duas cartas em paus. Bete 84 mil fichas ali do Sands. E ela já está pegando uma pilha maior. É, Reis e para 233 mil fichas da Vanessa Selvest. E a ideia basicamente é, eu paguei com 7 e 5 suited, eu quero tentar explorar o meu adversário. Então, eu vou criar um pote grande com zero de equidade. O Tano vem uma dama de paus, o Sands pagou ali. É bem isso, né? Eu paguei com 7 e 5 para quê? Foi para aprontar. Precisava? Provavelmente não. Mas, conhecendo o Vanessa Selvest, agressivaça sempre. E olha que o Sands pagou ali com as e 2 no flop, a volta dela, dependendo do jogador, não pague. Com o as de paus, ele faz muito bem em pagar. Acredito que sim, muita gente já foldaria, principalmente pelas posições. Mas, tendo o as de paus, ele fez bem. Os dois estão jogando suficientemente de psteque para isso. E a Vanessa Selvest é aquela coisa, né? Ela não tem botão de check. Quando começa a dar raise, ali no Poker Stars dela só aparece o botãozinho para aumentar e o tamanho da aposta. Ela betou no turn, ele pagou e o River veio o quê? Os 5 de paus. 4 cartinhas de paus no board, mas... Uma na mão do Sands tem um flushzinho. Nuts. Nuts, é. E ela vai naquele bluff sensacional, né? Aquele bluff em que você está tentando representar exatamente o que tem na mão do seu adversário. Fala, eu tenho as de paus. I win. Ah, eu vou estar com você. Putz. Aí ela ainda falou, né? Você tem as e valete com as de paus? Aí ele mostrou as e 2. Ah, as e 2 com as de paus. Beleza, segue o jogo. É, tá bom. Acertou uma beiradinha e pagou minha volta, né? Tipo... Olha isso, fã de área lá. É, ele foi contar. Falou, ó... Ele deu check e ela simplesmente deu all-in com 7,5 de ouro. É isso. E não deu certo. Olha ele aí. Ronaldo Fenômeno e Tito Ortiz. Será? Ah, e vamos ter um confronto de estrelas. É, será a próxima mão. Um confronto de estrelas como esse tinha que ser no Shark Cage, né? Não teria como ser em outro lugar. Tito ali com um parzinho de 6. Só limpou. Ali, ó. Conor. Pagou. Jennifer Call também. Só que aí chega no Ronaldão. Ele com 10 e 8 em ouros da Raze pra 100 mil. Jogo barato? Aqui não. Vamos botar um dinheirinho nesse pote. Mas eu tô achando que... Olha só. Tomou dois calls. Eu tô achando que ele vai tomar os três calls. Tomou só dois. É, eu gostei, viu? Eu gostei desse Raze aí. Semzão. Tudo semzão do Ronaldo. É que, né? Não conseguiu muito êxito ali. Mas ele tem que continuar. Flop. Dama 3 e 5. Duas cartas de copas. Ele não acertou nada. Betou ali 100 mil. Aqui betou pouco, né, Fio? Betou pouco. Betou pouco. Poderia continuar com o valor mais alto no flop. Talvez tentar uma street apenas. A mão dele não melhora. Não tem um backdoor de flush. Mesmo os backdoors pra sequência podem ser de copas. E aí é questão de desistir mesmo. Depois de fazer uma pequena check. Muito provavelmente pra check fold. É, o Tito pagou. O Ronaldo deu check. Tito check atrás. O River vem um ais de ouros. É, pode ser que o Ronaldo... Essa carta é boa pra mandar uma bomba. Pode ser que o Ronaldo apronte aí com esse ais de ouros. Mas checkou. É, o Tito poderia muito bem checkar behind. Puxar o post. Ele tem valor de showdown. O Ronaldo pode ter ases. Mas não. Olha só. Surpreendente a linha do Tito. Beto ali 150 mil fichas. Colocou a cartinha ali de valor à frente, né? Que é o do Shark Cage. É assim a dinâmica. E o Ronaldão aprontou lá. All in, 656 mil fichas. E vai colocar a cartinha de blefe na frente. Respeito muito o blefe do Ronaldo. A linha da mão é toda meio torta. Mas o Ronaldo realmente está representando mais valor do que o Tito. E o Tito com 6'6 vai precisar de muita coragem pra nocautear o Ronaldo agora. O Ronaldo fez tudo 100 mil pra ele. Falei, pagou lá. Nem pensou muito o Tito. É, e vai mandar o Ronaldo pra jaula agora. Não, ele não pagou. Foi cartão de tempo. Olha só. Eu também achei que fosse call. É, agora é call. Agora anunciou. Agora sim. Pronto. Erramos por alguns segundos. Olha. Que call do Tito também. Que call do Tito. Numa linha meio perdida. Não tenho certeza do quão consciente ele estava da decisão dele. Mas acabou acertando um belo call. E mandando o Ronaldo pra jaula. Ronaldo tem mais fichas. Mas mesmo assim. Vai para a jaula. Que o blefe dele foi pego. Agora a última mão com o Hussein Ensa contra o Marius Pertea. Ele é o que com parzinho de as. É, tem o Elk envolvido também. Esqueci do Elk. O Elk tem só as as, né? Envolvido na mão. É, só as as. O Elk não ia estar envolvido. O que é isso? As as ali pro Elk. Raise call do Pertea. Tribete. Doençã ali pra 31 mil fichas com 10 e 7 off, fio. Corajoso. Ele sabe que o Elk vai abrir muita coisa no botão. É um jogador profissional, extremamente competente. Então vai ter um range mais amplo. Quando tem o call do Small Blind, ele simplesmente opta por fazer um squeeze em vez de pagar. Mas aí saiu da casinha. Ixi. Aí foi ali, voltou em sangue, falou. All in, ele instacall. Aí saiu da casinha. E o Negreano falou, ó, 10 e 7 é uma boa mão. É minha mão favorita. Mas será que regula? Será que é a mão favorita dele mesmo? Ele disse que sim, eu acredito. 10 e 7 pro Insan contra a par de as do Elk. É, o Elk tá... 15% de chances apenas. É, o Elk tava meio assim desconfiado. E tal, não sei o quê. Mas acho que já pode dar uma respirada. Flop, dama, 4 vala. É, pode ser um turn, dry and dead. O turn, dobra a dama. E agora sim, o River, um 5 de ouros. GG. Para a Ensa. Dobra tranquilamente. Que sonho pro Elk. E é isso aí, pessoal. Pode começar a votar aí no... Pior, melhor, blefe deste vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.